Então agora, 2 horas e 31 minutos. Muita quase um domingo, o melhor de todos os tempos. Prazer Pachona. Gaúna Gui, em comando de Canapé Henrique e Ciro Neves. Gaúna Gui, nesse domingo, de meia-noite a quatro. Clube de benefícios e vantagens. Clube de benefícios Família Juiz. Clube de benefícios e vantagens. Clube de benefícios e vantagens. Destaque da Redação. O Vasco Marquinhos do Rio. No Brasil, em novembro. Clube de benefícios e vantagens.